Três Lagoas é uma cidade, é uma das cidades com um dos maiores índices de dengue em todo o estado do Mato Grosso do Sul, minha gente. Isso é extremamente preocupante. Pior até mesmo que a capital, Campo Grande. Olha que dado preocupante. O que faz com que o município ocupe a faixa amarela de monitoramento da doença aqui em Mato Grosso do Sul? Gente, vamos ver a matéria e aí depois a gente conversa mais, né? Porque é extremamente preocupante essa situação que a gente está passando também. Novo Oeste, Vila Piloto e Vila Aro. Os três bairros que mais colocam a saúde em estado de atenção em Três Lagoas quando o assunto é dengue, de acordo com o coordenador de endemias, Alcides Ferreira. Os três bairros que têm despontado com o maior número de notificações neste momento, neste princípio de ano. Nós temos sorotipo 1 e sorotipo 2 da dengue circulando em Três Lagoas. Por isso o aumento dos casos no ano passado, janeiro, fevereiro até abril, março até abril, nós tivemos um número aumentado. De mais em diante a gente teve um nível bastante baixo. Entramos ainda janeiro com o nível esperado, dentro do esperado. Mas a preocupação é, são dois sorotipos circulando. A gente pode ter aumento de casos a qualquer momento. A gente tem que estar preocupado e cuidar dos nossos quintais. Junto com outros seis municípios, Três Lagoas integra o ranking das cidades que estão em alerta para as piores incidências de dengue no estado. As sete cidades compõem a chamada bandeira amarela. E o alerta acende principalmente por conta do período de chuvas do verão. E com ele, aumentam também as chances do Aedes aegypti se multiplicar. Precisamos estar atentos, tanto o poder público como a população, que está chovendo, temos temperaturas altas, tudo favorece a proliferação do vetor. E que o vírus, tem vírus circulando entre lagoas como tem nos outros municípios do estado. Então precisamos estar atentos nesse momento. Esse é o período mais crítico, que é o verão, onde tem bastante chuva, dificulta o trabalho e propicia os criadouros para o aumento da população do vetor. Apesar disso, estatisticamente, Três Lagoas não enfrentam uma epidemia da doença e, inclusive, tem registrado menos casos que janeiro e fevereiro do ano passado. Nós estamos menor do que o ano passado. Nós terminamos o ano, se você comparar dezembro de 2020 com dezembro de 2021, menor, em 2021, e entramos em janeiro menor, janeiro e fevereiro ainda menor do que o ano passado. Então a gente só precisa manter o foco, não podemos descuidar, manter o trabalho, a população manter as suas atenções nos seus domicílios, para ver se conseguimos passar esse verão sem maiores problemas, sem surtos, sem epidemias. Fatores como clima quente e incidência de chuvas comuns nesse período do ano são ideais para a proliferação do mosquito, que é, inclusive, responsável pela transmissão da zika e da chikungunya, além da dengue. De acordo com a Alcides, ações de combate e prevenção a essas doenças vêm sendo feitas diariamente na cidade. De maneira geral, em toda a cidade, nós estamos com os nossos agentes de endemias fazendo visitas domiciliares em toda a cidade de Terlagoas, em todos os bairros eu tenho a gente trabalhando. Nós estamos fazendo o bloqueio de casos, dos casos notificados, o que passa pela unidade de saúde, o que passa pela UPA e vem para a endemias. Fazemos a investigação do caso e depois fazemos o bloqueio com a bomba costal motorizada. Fazemos o trabalho de pontos estratégicos, são borracharias, ferroveros. A gente mantém o foco, porque esse local que tem bastante depósito nesse período, a gente também tem mantido esse trabalho. A questão das casas fechadas para aluguel e venda, também estamos fazendo esse trabalho. Mas o morador não precisa esperar o agente bater no portão para checar se está tudo em dia dentro de casa. Pequenas ações podem resultar num combate coletivo à dengue, como manter o quintal limpo, não deixar água acumulada e manter sempre as calhas de casas limpinhas. No acumulado de janeiro e fevereiro deste ano, seis casos de dengue foram registrados em Três Lagoas. Nenhuma morte pela doença foi confirmada até o momento.